Oi galera, Lori Nunes na área de novo. Hoje eu vou reagir ao trailer da quarta temporada da série Manifest, o voo 828. Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificação e bora fazer essas primeiras impressões assistindo ao trailer. O trailer liberado pela Netflix tem aproximadamente 2 minutos e 18. Nós já iniciamos esse trailer num porto, vamos se dizendo assim, num porto com a Micaela no porto, tá gente? Eu nunca fiz esse tipo de vídeo reagindo, tá? Aí eu estou com uma expectativa bem grande pra essa quarta temporada, acredito que tudo desenrole-se melhor, que todos os nós sejam dados e todas as pontas soltas que ficaram durante a terceira temporada sejam amarradas. Então a gente começa o trailer aí com a Micaela no porto, no meio de um monte de contêiner, vestida de FBI sabendo que a gente já sabe que a Micaela não é mais policial, que na última temporada ela entregou os distintivos dela. Ela entra dentro de um dos contêineres. Como na terceira temporada a gente terminou com o desaparecimento total, né, da carcaça, ou pelo menos da parte da frente, da cabine, do avião e do piloto, acredito que ela esteja nessa temporada procurando alguma coisa. Ela entra num contêiner, olha, ela já achou uma pessoa, e tem uma coisa escrita no braço dessa pessoa, e ela fica com aquela cara de doida entre a vinheta da Manifest e a vinheta da Netflix. Gente, é um vídeo de dois minutos e dezoito, ele mostra só essa parte, ele foi lançado agora há pouco tempo, eu ainda não consegui descobrir qual é a data de estreia da Manifest na plataforma da Netflix, mas eu tô muito esperançosa, acredito que as coisas vão se desenrolar. Legal, e assim, teria uma teoria, ou teria um chute, ou teria, sei lá, vamos se dizendo assim. Eu acredito que com a morte da Grace, o Ben irá ficar com a Sambe, já que desde a segunda temporada eu vinha pra saber que a Sambe tava muito afim do Ben, tá? Eu não vou enrolar muito aqui, né? A gente se vê no próximo vídeo.